Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo, se inscreve no canal. Pou! Rolê na quebrada, rolê na quebrada, rolê na quebrada, de foguetão da NASA. Atiça as danada, atiça a safada, atiça as danada, atiça a safada. Dá fuga na família só pra dar aquela sentada, chacoalha, chacoalha, chacoalha essa raba. Dá fuga na família só pra dar aquela sentada, fuga na família só pra dar aquela, aquela, aquela sarrada. Vai, chacoalha a raba Rolê na quebrada Rolê na quebrada Rolê na quebrada De foguetão da NASA Rolê na quebrada Rolê na quebrada Rolê na quebrada De foguetão da NASA Atiça as danada Atiça a safada Atiça as danada Atiça a safada Dá fuga na família Só pra dar aquela sentada Dá fuga na família Só pra dar aquela sentada Chacoalha, chacoalha Chacoalha essa raba Chacoalha, chacoalha Chacoalha essa raba Chacoalha, chacoalha Chacoalha essa raba Dá fuga na família Só pra dar aquela sentada Fuga na família Só pra dar aquela, aquela, aquela assarrada Vai, chacoalha a raba Vai, chacoalha a raba Vai, chacoalha a raba Vai, chacoalha a raba DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas